Música Um biscoitinho pra você levar na viagem Obrigada Você já sabe onde você vai ficar no Rio? Não Então você me liga lá na fábrica Me avisa Tá? Tá Muito obrigada por tudo Muito obrigada, tá? Você é minha amiga Boa sorte Deixa eu te ajudar com as mãos Não, não precisa, não Tô acostumada a isso Tô acostumada a viver pro lado de um lugar pro outro Eu tô acostumada a viver fugindo A viver Começando a vida Começando e recomeçando Deixa, deixa Deixa comigo Bom, eu vou com você lá pra fábrica Tem que justificar minha falta lá pro William Uh-huh 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 Tio Zé! Vai tomar banho, vai! Opa! Esse é trigo, meu amigo! Amigo de La Lesca, amigo de Tio Zé! É! E agora, vamos emprego! Surpresa pra você! Surpresa? Faz de conta que eu sou o teu brinquedo Nesse abraço que eu já sei de cor Vem comigo repartir o teu medo Teu segredo é teu sonho maior Ninguém pode deter os caminhos Os caminhos que vão e que vêm Ninguém, ninguém pode impedir os moinhos De lutar contra o vento também Ninguém pode deter os caminhos Os caminhos que vão e que vêm Ninguém pode impedir os moinhos De lutar contra o vento também Tio, tem grana ainda? O dinheiro já acabou! Já acabou, Tio Zé! A gente ganha mais! Opa! Ué, Alice! Oi! A Cláudia tá em casa? Não Mas até essa hora? Você não sabe onde é que ela foi? Eu sei, Lucas Ela fez as malas e foi embora daqui Pra onde? Eu não sei Eu acho que foi pra bem longe, pra outro estado